Fala aí, eu sou o Erickson do Responde Aí, e agora a gente vai bater um papo sobre força magnética e movimento circular uniforme. Antes de a gente chegar lá, vamos voltar um pouco, antes de a gente estudar a força magnética, vamos voltar um pouco atrás e ver algumas características da eletrostática. Lá a gente tinha o quê? Cargas em repouso, cargas fixas, e essas cargas produziam um campo elétrico em todas as regiões do espaço. E aí o campo elétrico resultante nas regiões do espaço é a soma vetorial do campo produzido por cada uma delas. Então se eu colocar aqui uma carga Qzinho nesse ponto, ela vai sentir uma força dada por Q vezes Z. Mas essa é a força que essa carga sente, mesmo se ela estiver fixa ou em movimento. Ou seja, se ela estiver fixa ou em movimento, a força é a mesma. Mas no caso do magnetismo, essa situação muda um pouco. No caso do magnetismo, a gente tem cargas em movimento. E aí essas cargas em movimento produzem um campo magnético nas regiões do espaço. E aí se eu coloco então uma carga Qzinho em um ponto qualquer desse espaço, essa carga só vai sentir uma força se ela também estiver em movimento. Então aqui tem essa diferença, né? Lá na eletrostática, mesmo que a carga esteja em movimento, a força é dada por essa expressão. Aqui se a carga estiver parada, ela não sente essa força. Ou seja, no magnetismo, uma carga positiva ou negativa vai sentir uma força só se ela estiver em movimento. Beleza? Vamos estudar um pouco mais dessa força aqui, dessa força magnética. Beleza? Vamos considerar que tem então uma carga e que está na presença de um campo magnético produzido por outras cargas quaisquer. E aí eu vou analisar primeiro o caso de uma carga positiva. Ok? Então a força que essa carga positiva sente é dada por essa expressão aqui. Bom, para onde está a força então que essa carga positiva sente? Primeiro, a gente olha para esse produto V, vetor B. Ou seja, os dedos apontando aqui pela regra da mão direita, né? Os dedos apontando aqui na direção da velocidade, VQ. Então eu giro esse vetor em direção ao campo magnético e eu tenho um vetor VQ, vetor B que está apontando para fora. Ok? Mas como eu multiplico então esse vetor por uma quantidade positiva, a força também está saindo da página. Ok? Então como é que é o módulo dessa força? Bom, para saber o módulo dessa força a gente pode recorrer lá ao caso de um produto vetorial qualquer. Lá a gente sabe que o módulo de um produto vetorial é o produto dos módulos vezes o seno do ângulo entre eles. Então a gente está pegando essa propriedade geral aqui do produto vetorial, do módulo de um produto vetorial e aplicando aqui. Ok? Mas e se a carga for negativa? Bom, se a carga for negativa o que muda? Bom, VQ, vetor B ainda, ou seja, velocidade, vetor, campo magnético, dá um vetor VQ, vetor B ainda apontando para fora da página. Mas agora a gente tem uma carga negativa multiplicando esse vetor. Significa que a força atuando nessa carga negativa agora é para baixo, ou seja, entrando na página. Tudo bem? Bom, dado isso aqui, vamos considerar uma situação particular. Que situação? Vamos considerar que o ângulo entre a velocidade e o campo magnético é de 90 graus. Então o módulo da força magnética sobre a carga Q tem essa expressão e agora o seno de 90. A gente sabe que o seno de 90 é 1. Então nesse caso, como que fica? Vamos considerar de novo para começar a carga positiva. Então V vetor B dá um vetor força que está saindo da página, porque eu estou multiplicando esse V vetor B por uma carga positiva. Ok? Bom, agora vamos pegar o seguinte, vamos girar esse vetor B para dentro da página de 90 graus. Então agora, nessa nova situação aqui, o campo magnético está entrando na página. A velocidade está na mesma direção e sentido e a força que estava saindo agora está apontando para o centro aqui. Beleza? Então, como o campo aqui é uniforme, a força que essa partícula positiva sente em toda a trajetória tem o mesmo valor. Ok? Bom, e aí aparece uma propriedade bastante importante aqui que é a seguinte. Veja que a força magnética é sempre perpendicular à velocidade dessa partícula. Ok? Isso significa que não tem nenhuma componente da força paralela à velocidade. Ou seja, essa força não está mudando o valor do módulo da velocidade. O que essa força está fazendo? Essa força está mudando a direção da velocidade VQ da partícula positiva. Ok? E aí essa partícula positiva está girando aqui no sentido anti-horário. Tudo bem? Então a força tem o papel aqui de mudar a direção da velocidade. A velocidade tem o mesmo modo, mas a direção muda. E se a carga for negativa? Bom, se a carga é negativa, então a força está entrando no plano da página. E se eu faço a mesma coisa, giro o vetor B para dentro da página de 90 graus, de novo o campo magnético vai estar entrando. E aí agora a carga negativa, ela vai estar descrevendo uma trajetória circular, só que no sentido horário. Perfeito? Então, e aí de novo a força está apontando aqui para o centro e mudando a direção da velocidade, não o modo dela. E aí eu te pergunto, o que que essa situação te lembra? Bom, a gente já viu, provavelmente você já viu o movimento circular uniforme. Se você não lembra, eu vou te ajudar nisso. Segue comigo aqui. Lá, o que que a gente tinha? Tinha uma partícula, né, que sofre uma força direcionada para o centro e que é responsável por mudar a direção da velocidade. O módulo do vetor velocidade em todos os pontos era o mesmo. Essa é a chamada força centrípeta, ok? Que tem essa expressão aqui. Então vamos tentar associar isso com o nosso problema aqui. Qual é a força, aqui nesse caso magnético, que tem o papel da força centrípeta? Bom, é a força magnética. Então é a força magnética atuando nessa partícula carregada que vai puxando essa partícula para o centro aqui, fazendo com que a direção da velocidade mude e a partícula descreva essa trajetória circular. Quando a gente une essas duas quantidades, ou seja, a força magnética com o movimento circular uniforme, então a gente tira a expressão para o raio que essa partícula descreve, ok? O raio da trajetória que essa partícula descreve. Então é igual a força magnética com a força centrípeta. E aí eu tiro que o raio é dado por MV sobre QB, beleza? Então a gente juntou aqui a força magnética e é essa força que faz o papel de força centrípeta nesse caso, ok? Então, dá para a gente aprender um pouco mais sobre essa situação. Vamos considerar ainda a nossa partícula aqui positiva, descrevendo uma trajetória circular. A gente acabou de ver que então, unindo a força magnética com a força centrípeta, a gente igualando as duas forças, a gente consegue tirar que o raio que essa partícula descreve nessa trajetória circular é dado por essa expressão. Mas a gente pode fazer mais perguntas aqui, né? Qual que é o tempo, por exemplo, uma delas é a seguinte, né? Qual que é o tempo que essa carga gasta para dar uma volta completa? Beleza? Tá, lá do movimento circular uniforme, a gente viu que quem responde essa pergunta é o período, que é 1 sobre a frequência. E aí eu posso relacionar a frequência, o período, com essa quantidade aqui. O comprimento do caminho percorrido pela carga dividido pela sua velocidade. Ok? Se eu pego essa expressão aqui para o raio e coloco aqui dentro, eu chego nessa frequência aqui, 1 sobre 2π, qb sobre m. Essa é a chamada frequência ciclotônica. Então lembra, a gente chegou nessa expressão para a frequência, quando a gente reconheceu que é a força magnética que realiza o papel de força centrípeta aqui. Ou seja, ela não muda o valor da velocidade, ou seja, o modo da velocidade em todos os pontos é o mesmo, só que ela muda a direção dessa velocidade. Então essa é uma força chamada força centrípeta. No nosso problema aqui, essa força centrípeta é exatamente a força magnética. Tudo bem? Esse vídeo te ajudou? Responde aí! Tchau! Tchau!